Um esforço conjunto entre representantes do governo, empregadores rurais e trabalhadores do campo teve como resultado a modernização da norma regulamentadora 31, que cuida das regras de saúde e segurança nas atividades do agro. As mudanças deixaram mais claras as obrigações da NR31, trazendo mais tranquilidade para agricultores e pecuaristas. Para trazer mais qualidade, eficiência e melhores resultados na atividade agropecuária, é preciso conhecimento, tecnologia, gestão e assistência técnica, por exemplo. Os produtores e trabalhadores rurais também precisam seguir uma série de normas que regulamentam ações voltadas para preservar a saúde e a segurança no trabalho. O problema é que ocorria a exigência de aplicação de normas urbanas que não foram pensadas para o meio rural, gerando insegurança e onerando o produtor. Mas essa semana, o governo federal publicou uma portaria que atualizou a norma regulamentadora 31, estabelecendo novas diretrizes voltadas para agricultura, pecuária, silvicultura e aquicultura. Um dos pontos modificados trata sobre o armazenamento de defensivos agrícolas, que antes precisava manter um distanciamento mínimo de 30 metros entre qualquer das instalações da propriedade. A nova norma reduziu para todos os produtores a distância de armazenagem para 15 metros. E para os que armazenem em quantidades de até 100 litros ou 100 quilos, será permitida a utilização de armários, observando alguns requisitos sem necessidade de distanciamento, o que auxilia os pequenos e médios produtores. Isso vai dar mais segurança para o nosso produtor rural, até mesmo com menos roubos, porque vai ficar mais próximo da propriedade. É um avanço muito grande para o setor. Para aquele produtor que mais precisa de acesso e as suas infraestruturas são bastante pequenas e não tem, muitas vezes, condições de, nas suas propriedades, ter um distanciamento, como estava na lei anteriormente, de 30 metros, essas medidas vêm auxiliar bastante o pequeno produtor. A reestruturação da NR31 foi analisada por uma comissão com representantes do governo, dos trabalhadores do campo e dos empregadores rurais, como a CNA. O grupo estabeleceu um consenso para a atualização das normas, atendendo a uma demanda antiga do setor. A CNA organizou uma série de visitas técnicas em cinco estados para analisar a legislação e o que precisava ser alterado. A nova NR31 prioriza a harmonização, simplificação e desburocratização das regras. Nós fizemos essa revisão, como eu falei, primeiramente para dar mais clareza à norma, deixar uma linguagem simplificada, trazer mais segurança jurídica, porque a norma anterior permitia a aplicação de normas urbanas no meio rural. Outra alteração da NR31, que ajuda os produtores na estruturação dos trabalhos na fazenda, trata sobre o alojamento dos funcionários. Na norma anterior, casas já construídas na propriedade não poderiam servir de alojamento, fazendo com que novas instalações fossem preparadas. Agora, os alojamentos podem ser estabelecidos em pequenas casas, seguindo padrões de estrutura e segurança. A gente sempre pensou em alojar-lhes bem. E como é que nós estávamos alojando-lhes até no momento? Em casas que eram nossas, que a gente fez casa nova, às vezes ainda ficou essas casas de nossos pais, casas que a gente morava até anos atrás, e a gente alojava da melhor maneira possível nessas casas. Por isso que agora, com essa nova norma que foi colocada na NR31, a gente ficou muito satisfeito em nossa região sul, aqui, de pequenos produtores de cebola. Outras mudanças importantes na norma regulamentadora 31 são a liberação de treinamentos teóricos em modalidade à distância e a criação, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de uma ferramenta gratuita para a estruturação do Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, que possibilita aos produtores, com até 50 trabalhadores, avaliarem os riscos da atividade sem custos, favorecendo o pequeno e o médio produtor, gerando uma economia para o setor agropecuário. Isso representa uma economia aproximada de R$ 1.300 para o pequeno produtor e R$ 2.800 para o médio produtor, que ele tem que pagar a cada três anos. Então, quando a gente pega a nível nacional, isso representa uma economia de R$ 2 bilhões para o setor, a cada três anos, sem tirar segurança e sem prejudicar a saúde do trabalhador. Muito pelo contrário, trazendo mais segurança e apenas com uma norma atualizada. Dados do Ministério da Economia mostram que, com a atualização da NR31 e a não aplicação das normas urbanas, as autuações de produtores rurais vão ser reduzidas em 15%, gerando uma economia de mais de R$ 3 milhões para o setor. Isso é uma conquista, uma conquista à frente de todo o departamento jurídico e da liderança da CNA.